É TÃO GRANDE A TUA MISERICÓRDIA Infinita como o Teu imenso amor Não há nada impossível Aquele que crer Só basta confiar em Ti, Senhor Eu Te louvo, ó Senhor Como és grande Te bendigo e Te exalto Com minha fé Te agradeço porque és Misericordioso E perdoa meus pecados Minha ofensa contra Ti Misericórdia, ó meu Senhor De misericórdia enche o meu ser Misericórdia, eu clamo a Ti Pela Tua dolorosa paixão Misericórdia, ó meu Senhor Misericórdia, eu clamo a Ti Pela Tua dolorosa paixão Meus pecados me consomem a alma Torturam e entristecem no meu ser Sou pequena e tão falha Mas creio em Ti Acredito em Teu poder Ó Deus do impossível E por maior que seja Minha falta Por tão grande Que seja a minha crua Misericórdia, ó meu Senhor 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 Deus forte, Deus imortal Vem de piedade de nós Deus santo Deus forte, Deus imortal Vem de piedade de nós Deus santo Deus forte, Deus imortal Vem de piedade de nós Eu confio em vós Deus santo Deus forte, Deus imortal Vem de piedade de nós Deus santo Deus forte, Deus imortal Vem de piedade de nós Deus santo Deus forte, Deus imortal Vem de piedade de nós Eu confio em vós Eu confio em vós Jesus Jesus Eu confio em vós 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 Calnghado